Sr. Presidente, ao menos eu retorno, com qual barbudo? Vai um cartinho, senhor. Isso, barbudo. O assunto aqui é grato. Sr. Presidente? Sr. Presidente? Pois não, senhor. Eu gostaria que o senhor conversasse aqui na casa, não sei de que voto, não sei se uma comissão especial, alguma coisa. A investigação que eu tive notícia semana, e cheguei no local um pouquinho depois, mudei o pegar no local. O ilustre, o excelentíssimo vereador Marcelo Oliveira, teve seus casos envolvidos nessa semana, segundo de consta. Aliás, dois. Um pegou fogo na mesma hora, e o outro bateu no... é muito azar, hein, o companheiro Marcelo Oliveira. Então, só para esclarecer, já que eu pedi do Ademir também aqui, para que se esclarecesse. Então, eu quero pedir também para o Marcelo Oliveira, já que na mesma hora pegou fogo num carro, e o outro... tem notícia que foi envolvida uma colisão lá no bairro do Calene, e quem estava dirigindo poderia ser alguém da família que não era habilitado para dirigir o carro da Câmara, ou seja, não era funcionário da Câmara. Isso é grave? Isso tem que se tomar uma providência urgente, claro, dando direito da plena defesa, que pode ser a notícia que chegou, pode não ser a verdadeira. Então, mas é o que se ouve aí pela cidade, e o que tem que se investigar. Ou seja, um carro que está sentido, inclusive, já para alguém, para alguma repartição? Para onde? Para a Beneficência Portuguesa. Então, um carro que já está sentido para a Beneficência Portuguesa, pegou fogo e foi... já estava em poder da Beneficência Portuguesa, ou não? Não, não, não. Estava em seu poder ainda? Já estava em poder. Então, um carro pegou fogo e o outro foi coletivo e... Estava com uma pessoa que dizem que não era funcionário da Câmara. Então, já que eu pedi para que abrisse uma comissão especial para o ATB, ainda continuo pedindo, tá? Não desiste, não. E peça também para esclarecer para que tenha, para que todos tenham o tratamento humanitário na casa e que tudo que for apurado possa ser objeto aí de uma comissão especial aqui na casa, no qual eu gostaria que me diga que o senhor me deixasse como relator. será que eu me apelide a vossa excelência. Vossa excelência pode falar de discurso, para que tome a medida legal, a medida do diretor, e o vereador pede, porque pela ordem, três minutos, pela ordem, se for que a gente fica... Senhor presidente, eu acho que está tendo um grande equívoco do vereador Paulinho Carvalho. Eu sei que ele é muito bem informado, mas algumas informações não... Talvez ele haja um pouco de má fé, o senhor desculpe a expressão, mas eu entendo dessa maneira. Como o Paulinho Carvalho tem algumas atitudes dele realmente que não são muito honrosas, eu vou explicar até que todos assistam e vejam exatamente o que eu vou dizer. O carro da Câmara, senhor presidente, do Gol, foi um Gol que eu fiz várias revisões na JM e que no dia que eu ia entregar a licença portuguesa, estava marcado uma sessão solida para entregar o Paulo, a licença portuguesa, ele pegou fogo na garagem da minha secretária. Não pegou fogo, propriamente dito. Ele deu um cliquezinho, ligou, pegou fogo nas três mangueiras, ele foi lá, apagou rapidinho, queimou três mangueiras do carro. Um carro que tinha sido realizado por um tempo de três meses. Não tem problema, vai voltar para a JM, vai fazer a troca tão logo dessas mangueiras, e nós iremos entregar a licença portuguesa. E o carro que o vereador disse, o Goiás, foi uma colisão hoje e amanhã, não teve uma colisão, não teve uma colisão, não teve um veículo nenhum. Muito menos, eu emprestei para alguém ir para a região de outros lados. Muito menos ir para eu emprestar. Eu estou falando, vereador. Primeiro a gente tem que ter um pouquinho mais de educação. Vossa Excelência falou, eu não interrompi. Espero que a Vossa Excelência não me interrompa quando a gente está falando. Educação cabe em qualquer lugar. Então, senhor presidente, Hoje, um assessor meu, o Otair Carrete, que assessor, foi lá buscar uma pessoa que precisou do carro para vir em emergência para o hospital, e derrapou em uma das estradas após, colidindo, vindo a colidindo, no Porsche. Não pegou em carro, não atropelou ninguém, é um assessor meu nomeado nessa casa. Então, senhor presidente, só acontecem fatos como esse, quem dirige. Quem nunca bateu na vida? Talvez alguém, muitos, motorista, possa não ter batido. Aconteceu que o meu motorista bateu. Eu achei muito natural, senhor presidente. O colidinho ligou para mim um pouco até assustado, e ele disse, não tem o menor problema. O pior foi porque não pôde socorrer a vítima. Deve que pegar um carro particular para ir, um táxi para ir buscar, para socorrer a pessoa, sem o menor problema, e disse, vamos acionar o seguro. Para isso que essa casa tem seguro, senhor presidente. Acionamos o seguro. Não vem aqui, não é problema, vai consertar aquele carro, acabou? Eu dou, como encerrado, senhor presidente, que eu não cometi a arbitrariedade de emprestar carro para quem não me abre, não, Cláudio. Eu não cometi a arbitrariedade de emprestar carro para ir para a região de um lado, não. Eu não fiz isso. Estava cumprindo o meu dever. E bateu. O fato que pode acontecer com qualquer alcançador dessa casa. Eu espero, vereador, que se a vossa excelência quiser a matificação, inclusive eu dou a ela, o formal, a vossa excelência, porque eu monto, me entrego, sem o menor problema, ela monto a vossa excelência. Com maior tranquilidade do mundo. Não tem o menor problema para mim. Eu espero que a vossa excelência tenha todo o direito de me reivindicar, portanto, eu também tenho todo o direito de me emprestar e dar esclarecimento, não só à vossa excelência, mas como a todos que nos ouvem em casa. Muito obrigado, senhor presidente. Vamos dar a rei ao seu vereador, Paulo de Carvalho, que foi citado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL